Olá pessoal, venho aqui com mais um vídeo para vocês. Hoje é revista da Avon, ciclo 15, tá? Antes de iniciar, como sempre, já peço que deixe aquele joinha. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho para acompanhar todos os vídeos. Aqui na capa temos o lançamento de dois perfumes, né? O masculino e o feminino da Corês. É Ayros, deve ser assim que fala, e Mirra. Mirra, deve ser Mirra, né? Eu já senti a fragrância deles aqui, é muito bom. Quem assiste o meu vídeo sabe que eu me foco mais nas promoções, né? Então essas novas fragrâncias vão sair no valor de R$99,99 cada, porém o preço normal vai ser de R$136,90. Temos aqui também aqueles perfuminhos miniatura, né? De canetinha, por R$16,90 também da linha da Corês. E são várias fragrâncias. Aqui também temos outros dois, que é o Tarôs. Eu não sou muito boa desses nomes, não. E esse outro aqui, que é por R$109,99. R$109,99. É... Elkis. Elkis. E assim vai. Mas vocês sabem qual é aí, né? Aqui temos o... As máscaras, né? Que tá passando até na televisão. O pessoal já tá perguntando bastante. Elas vão estar no valor de R$24,99. Essa é a Big Extreme da Mark. Na verdade, mudou as embalagens, né? Efeito de extensão de cílios. Essa daqui eu acho que é nova. Não tô muito por dentro. Mas... Tem uma que eu uso, o efeito cílios postiço, que só mudou mesmo a embalagem. É aqui, ó. A embalagem antiga. Vamos ver. Então, essa daqui realmente é o lançamento. E essas daqui só mudaram a embalagem. É R$24,99. Aqui tem o Big Stylo. E essa é a Big Illusion, que é a que eu uso. Que mudou a embalagem. R$24,99 também. Eu uso essa daqui. É muito boa. Eu gosto bastante. Aqui tá passando duas... Duas páginas. Temos aqui também a sombra, né? Da Mark. De longa duração. Também por R$24,99. Tendo quatro opções de cores, tá? Se tiver alguma dúvida, pessoal, pode deixar nos comentários que eu... Assim que eu puder, eu respondo. Aqui por R$35,99 temos um quarteto de sombras. Aqui é uma, duas, três, quatro, cinco opções, né? De cores. Esse daqui é também da Mark, tá? Parte de... com quatro sombras. Aqui temos os lápis. Esse daqui é pra sobrancelha e esse é para os olhos. Delineador ou esfumador. Isso. Um por R$16,90, dois por R$13,99 cada um. Esse daqui eu uso e eu gosto também, bastante, pra sobrancelha, tá? Aqui também temos as máscaras para cílios. Temos o Avon Trui. Deixa eu focar aqui. Máscara de volume e a prova d'água. E essa daqui também que é bem vendida, essa amarelinha. Que é Extreme Máscara Ultra Longadora Prava d'água também. E temos essa daqui que é o... não, esse é o delineador líquido de longa duração. Por R$21,99 cada um, tá? Qualquer um dos três. Aqui temos os esmaltes. Mark gel. Isso é só em gel. E tem o outro que é o normal, né? Pro esmalte, mais esmalte. Leve quaisquer dois esmaltes por R$10,90 cada. Ou R$13,99 cada um desse lado. E o em gel por R$16,99. Esses daqui são os novos. É a nova coleção esmalte em gel. Ele é com glitterzinho. Aí tem essas cores aqui. É, tá bom pra aproveitar comprando dois, né? O preço também tá legal. Eu gosto bastante desses esmaltes. Aqui também temos o Magix. Mark Magix. Bastão de acabamento iluminador. R$29,99 cada um. Também da linha Mark, tá? Esse daqui é novo. Pode usar nos olhos, boca, rosto e colo. Aqui temos a base líquida Avon Trui. Tá por R$32,99. E aqui na compra da base, levo o pincel por R$19,99. Essa base também é muito boa. As folhas estão meio grudadinhas. Mas vamos lá. Aí temos aqui a base 3 em 1. Por R$39,99 é completa. E o refil por R$25,99. Aqui temos mais algumas promoções. Temos aqui o Mark Magic Primer. Creme disfarce, né? Para poros e linhas finas. R$49,99. Aqui o pincel para pó. R$34,99. E o pó compacto matificante. R$34,99. Da linha True. True e Color. Aqui tem a promoção do bronze e iluminador. E o blush e iluminador. Por R$36,99. São esses daqui. Esse daqui é o Color Corretivo em Bastão. R$13,99 cada, tá? Aqui ainda da linha Avon True. Temos o base compacta de multiplação por R$39,99. Que é essa daqui. Aqui tem o pó matificante por R$34,99. E a base que a gente falou por R$32,99. Ou leve quaisquer dois, né? Dessas páginas por R$25,99 cada uma. Aqui temos a água micelar da Avon True também por R$19,99. E aqui é a super oferta. Vamos lá. Gel esfoliante. Gel esfoliante facial da linha Avon True por R$15,99. E o sabonete em gel de limpeza facial por R$13,99. Também tá bom o preço. Temos aqui o batom Ultramatte, né? Da Avon True por R$19,99 cada um. E essas são as cores. São seis novas cores. Deixa eu passar aqui pra vocês. É o rosa delicado, malva delicado, marrom delicado, pink delicado, marsala delicado e o vermelho delicado. Tudo delicado. Então essas são as novas cores. Ainda aqui o batom Ultramatte, que são as cores que já tinha por R$19,99. Aqui o batom Ultramatte, qualquer um dos dois. As novas cores ou aqueles outros que já tinha. Comprando dois, sai R$17,99 cada um. Esse daqui é o Epic Batom com filtro R$15,19,99 cada um. Esse daqui não tá na promoção. E aqui tem o batom de longa duração. Um por R$14,99 ou dois por R$10,99. Também tá bom o preço. A Avon tem bastante promoção, né? Toda a campanha. Aqui, brilho labial. Também da True Color. R$12,99 cada um. A Avon True, né? Aqui é o batom True Color Batom. São R$13,99 cada. E esse daqui a gente, comprando, a gente faz a doação, tá? O valor 7% do valor da venda é revertido para o Instituto Avon. Aqui não temos nenhuma promoção. Nossa, como as páginas estão coladas. Mas vamos lá. Aqui temos o novo perfume, né? Nova Colônia. Aspire Del Colônia, R$34,99. Eu senti a fragrância dela, é muito cheirosa, viu? Essa é a nova. Aqui temos também a Avon Free, por R$59,99. Também é bem cheiroso. E aqui, na promoção, esse Black Dress, R$45,99. Na promoção também o Foraway Infinity, R$33,99. Também tá bom o preço. Aqui, Mulher e Poesia. Vamos lá. Luz dos Olhos Teu, por R$39,99. É, qualquer um dos dois. Ou Garota de Iponema, também, por R$39,99. Pelo menos, é o que eu tô prestando atenção aqui. É isso mesmo. E aqui, Luisa Brunet. O tradicional, ou Radiance, por R$32,99. Cada um, tá? Aqui temos o Petite. 1 por R$19,99. E leve mais 1 por R$7,99. Também tá bom o preço. Vai sair por R$28,00, como se fosse R$14,00 cada um, né? R$13,99, talvez. Aqui o Rolon da Surreal Garden, R$4,19. E o Surreal Garden, que é a colônia, por R$37,99. Temos aqui também os dois por Blanca. O tradicional e o Energia, por R$24,99. Cada um. Aqui temos mais algumas promoções. Deixa eu ver também do por Blanca. Aqui é o kit, né? Na compra da... 30% de desconto na compra do kit. Você comprando os três, sai R$15,99. Ou... O desodorante em creme, por R$3,19. O Rolon, por R$4,19. E o aerosol, por R$9,99. Esse daqui sai mais em conta. Praticamente, sai o cremezinho por... É... Por R$1,90 e poucos centavos. Aqui, leve o batom de presente. Na compra da fragrância Luminata, por R$79,99. Leve o batom de presente, tá? Aqui temos também o Atraction, por R$69,90. Tanto feminino como masculino. E aqui temos a lução pós-barba ou a lução perfumada para o corpo, por R$10,99. Aqui o Cegno, por R$95,99. E aqui o Lucky, loção pós-barba, R$10,99. E o Del Parfum, por R$59,99. Também tá bom o preço. Esse daqui também foi um lançamento, né? Algumas campanhas atrás. É o... For Air. For Air. Deve ser assim que fala. Se não for, alguém me corrige. R$75,99 cada um. Aqui, vamos lá. Na compra de qualquer fragrância da página 86, que é essa. Comprando qualquer perfume desse daqui, você ganha um da... Jennifer Lopes. Ó, e vale a pena, porque a colônia dela é R$124,00. Aqui, oferta, oferta. Tá, R$10,99 cada um. É os hidratantes corporais da linha Encanto, tá? Qualquer fragrância de 200ml. Por R$10,99. Aqui tá tudo no preço normal. Aqui temos o óleo corporal por R$14,99, mas é o de 80ml, tá? É aqueles pequenininhos. Eu já vendi deles. Mas não sabia que era tão... Assim, o valorzinho tão alto. R$21,99 e agora por R$14,99. R$14,99 o preço tá bom. Aqui temos a caixinha de sabonete, que vem com 4, também da linha Encanto, por R$12,99. E aqui são os refis de hidratante corporal de 400ml. Isso. Por R$16,99. Temos aqui os hidratantes de 750ml. Qualquer uma dessas fragrâncias, por R$21,99. Isso aqui é a Avon Naturals. Aqui os sabonetes da Naturals, com 3, por R$10,99. A loção hidratante, de 300ml, por R$8,99. E os hidratantes para as mãos, por R$5,99. Monte seu kit personalizado. A mais B, o kit com dois produtos, por R$12,99. Então, é um desse e um hidratante por corpo, por R$12,99. R$9,99, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. É, tá economizando R$3,00. E tem a opção do A, B e C, que é um de cada um desses daqui, por R$20,00. Compensa. Praticamente, o hidratante para as mãos sai de graça. Aqui são os sabonetes que a gente já viu ali, por R$9,99. Cada caixinha, com 3. E esse daqui vem sortido, tá? Temos aqui da linha Care, o A Clara, por R$9,99, tanto dia quanto noite. Aqui temos a máscara de limpeza facial de pepino, por R$8,99. Também da linha Care. E temos os hidratantes para as mãos, qualquer fragrância, por R$6,99. Também tá legal o preço. Só o de silicone que vem, às vezes, mais barato, aquele grande de R$130,00, né? Aqui os hidratantes corporais, de R$750,00 por R$21,99. E o desodorante corporal também, esse daqui de R$200,00 por R$6,99. Esses daqui são, se não me engano, as novas fragrâncias. É novo. Temos aqui também o... Protetor solar, né? Tanto para o rosto, como para o corpo, por R$14,99 cada um. Também tá legal o preço. Ah, vamos lá. Aqui temos o gel refrescante pós-sol por R$17,99 cada. Na compra de qualquer um dos produtos acima aqui, leve um protetor solar labial grátis. É, mas não tá compensando muito. É, mas não tá compensando muito. Eu falo a verdade. Então, vamos lá. Protetor solar de 200 gramas por R$36,99. Compre o menor pelo preço do maior. Última vez um folheto, que são os protetor solar infantil. Provavelmente eles vão substituir por outro ou vão trocar a embalagem. Por R$24,99 cada um. Esse é de filtros em 40, nós engasguei. Enrolei a língua. E esse daqui é o de filtros 50, tá? Aqui temos da linha Care a colônia R$19,99 e aqui o loção hidratante ou sabonete líquido da cabeça aos pés por R$15,49 cada um. Temos aqui agora peeling em casa. Diz como decisos para peeling fácil e rápido. É, leve qualquer, não, na compra de qualquer produto das páginas R$114,129, leve o peeling por R$19,99, mas o preço dele normal tá R$39,99. Vale muito a pena pra poder testar, né? Eu não experimentei ainda. Da linha Renew. Esse daqui tá o mesmo preço. E aqui, tanto dia como noite, por R$56,99 cada, que é o Renew Clinical, tá? E aqui, ó, vem no cantinho o lenço que sai por R$19,99. Aqui temos o cremes para as mãos. Também da linha Renew, por R$29,99. Aqui o creme de tratamento cosméticos para olheiras, por R$37,99. Ainda da linha Renew, tem o Renew Clinical, preenchedor de rugas, por R$56,99. E aqui o Serum, por R$99,99. Renew Ultimate, dia ou noite, por R$54,99 cada um. Aqui o Renew Plantium, que é olhos e lábios, por R$41,99. Temos aqui a... Esse daqui é o protetor multi-benefícios, creme protetor multi-benefícios, filtro 20, por R$37,99 cada um, que é o BB Cream. Ainda da linha da Renew. A base transformadora, por R$75,99 cada uma. E o pó compacto transformador, por R$64,99. Esse daqui não está na promoção, que é o condicionador labial, né? Mas ele é muito bom, viu? Ó, ele hidrata muito os lábios. Eu tenho dele, uso e gosto. Aqui temos o sabonete gel de limpeza facial, por R$7,99. Aqui é o protetor solar, né? Ultramatte. Filtro 50, por R$27,99. Eu uso desse, mas aquele com cor. Que é esse aqui. Ultramatte protetor solar, esse é de R$60,35,99. O valor. E aqui, oportunidade nunca vista. Você leva os três produtos, por R$59,90. É um batom, vamos lá. Deixa eu ver de onde que é o batom. O batom Epic. Vem o sabonete gel de limpeza facial. E vem o Renew Genesis, que é esse daqui. Por R$59,99. Vai ficar longo o vídeo, viu? Aqui temos os 300km por R$31,99 cada, tá? As duas fragrâncias. Mais promoção aqui. Black Essential. Esse, o tradicional, mais o Night também. Por R$32,99 cada um. Temos aqui também o Rolando Black. Essential, R$4,19. A minha calopsita começou a plantar. Tava demorando, né? Aí temos aqui o Exclusive. Por R$44,99. E a loção pós-barba também da Exclusive por R$10,99. Aqui também, Exclusive em Black. R$10,99. E esse é o Shampoo Cabele e Corpo de 90ml. E a Colônia, Exclusive em Black, por R$44,99. Temos aqui o 015, tanto tradicional quanto London. London, R$26,99 cada um. E o Rolando por R$4,19. Aqui da linha Mosque. Qualquer um. Marine ou esse outro aqui, que é o Store. Store. R$23,99. Loção pós-barba ou creme para barbear. R$7,99 cada. E aqui, monte seu kit. Um creme para barbear, um gel pós-barba, mas uma Del Colônia por R$31,99. Também tá bom o preço. Temos aqui os tradicionais Mosque, né? De vidrinho, por R$9,99. Pra grança escolher. Aqui a linha Careman, que foi lançamento, né? Algumas campanhas atrás. O Rolando por R$4,19. E o sabonete com 3 de 80 gramas cada um por R$8,99. Aqui temos esse essente 1 por R$22,99, 2 por R$19,99 cada e 3 por R$16,99 cada. Qualquer fragrância dessas daqui. Eles são pequenininhos, né? Acho que é de 30 gramas cada um. 30 ml. É, 30 ml. Aqui temos o My Attitude, R$29,99 e grátis um esmalte. É isso mesmo. Na compra do Attitude, My Attitude, você ganha um esmalte grátis. Aqui temos mais essa linha da Essência, qualquer fragrância por R$15,99. E aqui o Fashion Attitude por R$24,99. Vamos focar, né? Aqui. Focou. Temos aqui também os cristais Del Parfum por R$14,99 cada um. Vamos. Aquavibe. Esse daqui é aqueles refrescantes, né? De 300 ml por R$9,99 cada. Também tá bom o preço. Esses são os de 1 litro por R$29,99. Também Aquavibe, né? Aqui temos os cremes depilatório por R$12,99 cada um. Tanto o rosto como o corpo. 40% de desconto. Aqui são os sabonete íntimo da Delicate, né? 250 ml cada um. R$9,99 também tá bom o preço. E o pequeno de 125 ml por R$6,99. Eu vendo muito deles, tá? Só que eu vendo mais o rosinha. Aqui temos o aerosol antitranspirante para os pés por R$14,99. Temos aqui esses creminhos para os pés. Menor preço do ano por R$7,99. Tem o hidratante, o esfoliante e o hidratante de hidratação profunda. Temos aqui da linha Técnique, né? Esse daqui acho que é novo, deixa eu ver. Mais que um shampoo, uma solução de limpeza. Limpa, condiciona e protege. Solução de limpeza 3 em 1 por R$19,99 de 400 ml. Na compra da solução 3 em 1, leve o spray de tratamento por R$15,99. Acho que aqui passou alguma coisa junto. Deixa eu ver. Aqui temos outras promoções, ó lá. Esse daqui é o shampoo violeta por R$15,99. O condicionador por R$17,99. Leve o spray de tratamento por R$15,99. O preço dele normal tá na promoção também, né? R$19,99. Aqui temos mais algumas promoções, né? Que é a pomada, o spray e esse daqui é o creme. R$13,99 cada. E aqui temos o fluido restaurador de pontas por R$12,99 cada um. Temos aqui também esse olhinho, que eu gosto bastante. Tá por R$19,99 cada um. Que é o Argan e Coco e Argan e Amélia, tá? Da linha Technique. Techniques? Deve ser isso, né? Aqui também temos o shampoo Adventsy. Adventsy, R$11,99 cada, mas esses são os de 400ml. E os condicionadores por R$13,99 cada um. Aqui da linha Adventsy ainda R$12,99 cada o creme para pentear. E aqui temos as máscaras hidratantes, né? Qualquer fragrância por R$17,99, o menor preço do ano. Aqui não temos promoção. Aqui temos a linha Forte para cabelos, né? Antiqueda. R$25,99 cada um, que é o shampoo e a loção tônica. Aqui os rolons, 1 por R$4,19, 2 por R$3,79 e 3 por R$3,19 cada um. Aqui o rolom, esses daqui da linha Ondute, por R$4,29 cada um. Temos aqui da linha Ondute os aerosóis por R$11,99. E os rolons por R$4,99 cada um. Aqui os aerosóis por... deixa eu ver... Leve qualquer um por R$14,90 e leva mais um por R$7,50 cada um. Também tá bom o preço. Aqui os desodorantes spray por R$3,69. E os desodorantes em creme, várias fragrâncias por R$3,19. Aqui o aerosol da Cegno por R$11,99. Acho que é só ele. Acredito que seja só ele, não tô entendendo muito bem. Pode ser que esses daqui também estejam, também tá. É isso mesmo. Então, qualquer um desses, 300km ou esses daqui, tudo por R$11,99. Aqui tem o por Blanca e o Forway também aerosol por R$9,99. E o de erva doce por R$11,99. O sabonete da linha Klairskin por R$7,99. E a loção tônica por R$14,99. Aqui da linha Klairskin, o gel secativo por R$10,99. E o BB Cream por R$15,99. Aqui temos mais algumas promoções. Lápis pra sobrancelha R$9,99. Esse daqui é o removedor de esmalte R$8,49. E esse complexo redutor de cutículas por R$6,29. É muita promoção, por isso que o vídeo tá ficando longo. Mas pra quem não tiver paciência de ver o vídeo assim muito longo e detalhado, dá pra ver aquelas revistas com musiquinha, né? Que tem muito isso aí. Tem um canal que eu vou ver se eu sugiro aí pra vocês, se eu coloco o link. Que só mostra só na musiquinha. Que é o canal da minha mãe. Aqui, ó, a base niveladora. Isso. Ou o brilho, né? Aquela cobertura brilhante. 1 por R$4,59 ou 2 por R$4,29 cada. Aqui temos o pó facial refil. 1 por R$14,99 ou 2 por R$9,99. E aqui, do pó compacto completo, que é efeito mate, né? 1 por R$19,99 e 2 por R$17,99 cada. Temos aqui o blush também, que é duo, né? Por R$17,99. A máscara para cílios em color por R$12,99. E aqui temos a base da Color Trend por R$15,99 ou 2 por R$11,99 cada. Aqui temos a sombra duo por R$16,99. Esse daqui é o base em bastão por R$15,99. E temos aqui o lápis retrátil para os olhos. 1 por R$8,99 e 2 por R$6,99 cada. Aqui temos os brilhos rolete por R$7,99. E o corretivo líquido por R$13,99. Aqui a máscara alonga e hidrata. 1 por R$12,99 ou 2 por R$8,99. Também tá legal o preço. Aqui temos o batom cremoso da linha Color Trend por R$6,99. E aqui o delineador para os olhos líquido, né? 1 por R$13,99 ou 2 por R$9,99. Também tá bom o preço. Eu não vendo muito, mas pra quem vende tá legal pra investir. Aqui temos o brilho labial. Aquele comum de frutinha, né? Ou o lápis delineador para os olhos. A prova d'água. 1 por R$6,99 e 2 por R$4,99 cada. Também tá bom o preço. Temos aqui o batom efeito mate. 1 por R$11,99 e 2 por R$7,99 cada. Esse batom eu também gosto. Aqui o batom hidratante cremoso. 1 por R$11,99 e 2 por R$5,99 cada um. Com certeza vale a pena comprar dois, né? Aqui temos o batom líquido cremoso. Opa! Batom lápis cremoso. E aqui o batom lápis metálico. 1 por R$11,99 e 2 por R$8,99 cada. Também tá bom o preço. Aqui são os esmaltes. 1 por R$3,99 e 2 por R$2,99 cada um. Também tá bom o preço. Tem aqueles normais e tem esse que é o efeito areia, né? Eu não me adaptei muito com esse efeito areia, não. Não gostei do jeito que fica na unha. Mas gosto não se discute, né? E aqui também temos os outros esmaltes que é ultra cobertura e brilho. 1 por R$3,59 e 2 por R$2,99 cada um, tá? Então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vi que ficou bem longo, mas paciência. Um beijo, gente, e até o próximo.